Olá, bem-vindo, bem-vindo ao Orquidário Online. Eu sou o Luiz Matos, conhecido como Maloca. E hoje o vídeo será sobre a visita que fiz ao Orquidário JG do José Geraldo em Divinópolis. O vídeo ficou longo, mas eu resolvi não editar e deixar ele por completo. Porque é uma senhora aula de cultivo, um papo excelente e além do que, porque muita valquiriana, muita planta florida. No final eu coloco, inclusive, algumas fotos. Vale a pena deixar o vídeo dessa forma. Antes do vídeo, eu quero agradecer aos amigos que são inscritos no canal. Chegamos à marca de 250 mil visualizações, 2.900 inscritos, 20 mil horas assistidas. Muito obrigado a todos. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e acione o sininho. É bem aqui no cantinho. Então, sem mais delongas, bora lá assistir o vídeo. E esse aqui é o José Geraldo de Divinópolis. Muito obrigado por estar recebendo a gente aqui. Nós que agradecemos. Está em reforma. Isso, estamos fazendo uma reforma. Espero que você não esteja passando pela saga que eu tenho lá com mão de obra para montar o meu. É, tudo com muita dificuldade, mas vai dar certo. No final vai ficar bom. Se Deus quiser. Vamos dar uma olhada. Essa aqui é a sua primeira estufa, né? Isso. Aqui é a estufa mais antiga, né? Que a gente tem aqui. Quando a gente começou, logo que começou, a gente já montou essa estufa aqui. Aí a gente tem dois planos de planta, né? As plantas, as valquirianas em cima e as outras catiléias embaixo. A metistoglossa, ludmaniana, percevaliana. Gente, olha a saúde dessas plantas. Labiata, varneri. Esse aqui, esse arquidário aqui é só tela. Você tem sombrite de 50 dobrado? Não, não. Aqui é um sombrite de 70%. 70? Isso. Tá. Isso. É uma estufa com o pé direito de 4,20. Você tem o pé direito de 4,20. Estrutura toda de metal. Isso. E o legal é que aqui você usa o sistema de penduril. Ficam todas no mesmo nível. Nenhuma planta é encostada com outra. Exatamente. Piso de brita. Aqui você deve regar bastante. Dá para ver o líquen no chão. É, a irrigação uma vez por dia. Todo dia? Todo dia, irrigação na parte da manhã. Você irriga de manhã? De manhã. E aí a gente procura ter um padrão de gancho, tudo no mesmo padrão de altura, tanto do gancho do vaso quanto o gancho de pendurar. Ok. A gente tem que tentar manter um padrão, né? E o mais importante que eu acho é a questão da gente ter uma padronização de substrato. Perfeito. Que é muito importante para você conseguir acertar o ponto da irrigação. Porque quando você tem mais de dois, três tipos diferentes de substrato, muitas vezes a hora que você irriga, um molha demais e outro talvez falte água. Se você aumenta na água, aquele outro vai ficar muito úmido. Então a gente ter uma padronização de substrato e também de vaso é muito importante para você ter mais sucesso com o cultivo. Muito legal. Eu vou dar uma puxada para o meu lado. Se você não viu, eu tenho um vídeo de substrato. Dá uma olhada na playlist e eu vou deixar depois o card aqui em cima. Eu falo um pouquinho sobre isso, sobre a questão da padronização de cultivo. Mas vamos continuar a bater papo com o Zé. Zé, Divinópolis. Sim. Tem ideia da altitude aqui, não? Precisamente não. Em torno de 800 metros. 800 metros, mais ou menos. Mais ou menos a mesma altitude que eu tenho lá. Exato. Só que aqui você tem muito mais calor e pouco frio. Isto. A temperatura, o nosso clima aqui é bem quente. Mais para quente do que para menos. Na média o que? 27 graus? É, em torno de 27 graus. Frio aqui é 10 graus, 11 graus, aí que é o frio. Exatamente. Dificilmente a gente tem picos aqui de 6, 5, 6 graus. Dificilmente. E o clima é mais seco? É, bem seco. Por isso que você tem irrigação pelo menos uma vez por dia. Exatamente. Aqui pelo menos uma vez por dia, no inverno e no verão, dependendo, faço até duas irrigação. Um de manhã e uma tarde. E adubação? Bom, eu vi que você tem um sistema de irrigação, que você já tem bastante planta, está tudo padronizado. Dá para utilizar a irrigação. Isso. E a adubação você usa no mesmo sistema ou você tem um sistema à parte ou você faz ela na bomba individual? Não, não. A adubação minha aqui, ela vai no próprio sistema de irrigação da água. Eu tenho uma outra caixa que é acoplada paralelamente à caixa de água, que é uma caixa menor, de 300 litros, onde eu faço todo o sistema de adubação. E você usa adubo líquido? Adubo líquido. Todos os meus adubos aqui são líquidos. Tá. E tudo adubação química? Você não usa nada de adubação orgânica? Não. Aqui tudo adubação química. Legal. Para a irrigação. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui você tem híbridos. O que mais que você tem aqui nesse orquidário? Aqui tem híbridos. Tem micro. Tá cheio de botões para abrir. Olha, tá vendo? Olha só. Vamos ver se eu consigo focar aqui. Vamos puxar lá para o sol. Que planta é essa que eu não conheço? Essa aqui é uma Natália zobovata. Aqui está ampliado 15 vezes. Eu vi que você tem coisa florida aqui. O que que é? Ah, esse aí é um dendróbio ibiqui. Que dendróbio é esse? Ibiqui. É muito, muito durável. Esse aqui deve ter uns três meses que está aberto. Dura muito. Dá uma olhada só ao brilho dessas folhas, gente. A qualidade do cultivo está excelente. A duração de floração dele é muito, muito grande. Muito boa. Bom, aqui é uma vista geral. Tudo bem padronizado. E uma coisa que chama a atenção. Você nem encontra uma folhinha, um matinho no chão. E com detalhe, acredito que seja um dos poucos orquidários que você vai ver que toda estufa tem um cestinho de lixo. Faz questão de ter em todas as estufas. Apesar do meu estar bagunçado, são dois, tá? Eu acho que a questão do higiene dentro da estufa é de muita importância, sim. Inclusive até para prevenção de pragas, doenças. Quanto menos sujeira, matinho, essas coisas, você tiver melhor. Tento manter o mais limpo possível. Vamos agora olhar outra estufa. Bora lá? E esse aqui é o segundo orquidário. Isto. Esse aqui é o segundo orquidário. Vamos lá. Aqui já mudou um pouquinho. Apesar do cultivo pendurado, esse aqui já tem plástico por cima. Tem plástico por cima com aluminete. As plantas... Lá você tinha 70%, a aluminete aqui de... 65%. 65%. Isto. E aqui dá para perceber uma coisa. É menos quente do que lá. É, apesar de... Apesar de lá ter ventilação. Isso. Esse aqui é um pouco mais baixo, né? Em relação ao outro lá, esse aqui é uma estrutura mais baixa. Mas, incrivelmente, a temperatura é... Dá para perceber um pouquinho mais fresquinho aqui dentro. Exatamente. Deve ser por causa do efeito do aluminete. Isso, o aluminete tem esse efeito de eliminar um pouco do calor, né? De jogar a caloria para cima. Bom, já vi que tem coisa que me interessa no alto. Aqui tem o quê? Nobilior, valquiliana? É, a maioria do que está em cima é nobilior. Tem violácea, né? Algumas violáceas. Dá uma olhada na saúde desse bubo aqui, ó. É, algumas violáceas. Tem algumas valquilianas aqui também. Ah, está de contraluz. Deixa eu tirar um vaso aqui para você ver. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Esse aqui está bem vigoroso, ó. Ah, e quando você mexeu, ainda saiu um pouquinho de água do fundo e você reivou de manhã porque é o vaso de plástico. Exatamente. Ele figura um pouquinho de umidade. Você cultiva na brita já há quanto tempo? Ó, a gente cultiva aqui nesse sistema de brita já praticamente, eu acredito que em torno de 12 anos, mais ou menos. A gente já vem testando aqui, cultivo na brita. Legal. Agora tem uma coisa. Como você tem uma estrutura de metal e tal, esses vasos não tem só brita, né? Não, não. Aí o plantinho aqui é brita, a gente coloca em torno de 50 a 60% de isopor e o complemento com a brita. E aí a brita tem dois sistemas, né? No meu caso aqui eu trabalho com a brita 1, que é a brita mais grossa, né? Que é essa que a gente tem no piso. Ok. E depois, como eu quero um pouco mais de umidade, eu coloco a brita zero por cima para manter um pouco mais de umidade. Se a pessoa que for plantar na brita... Isso para todas as orquídeas ou para as orquídeas que tem, por exemplo, raiz um pouco mais fina? Não, para todas. Isso aí é regra para todas as... Padronizado. Padronizado o meu cultivo aqui, né? E a gente está padronizando também mais agora para o vaso plástico. Vamos conversando e passeando. Sim, sim. Aqui você tem mais o quê? Aqui nós temos Persevalianas. Persevalianas, Varneri, que eu gosto muito de Varneri, né? Então a gente tem Varneri, tem algumas... Ametistoglossa. Ametistoglossa, que a gente tem aqui, tem na outra estufa. Quadricolor, que eu gosto muito. Tem umas quadricolor aqui bem bonitas. e híbridos, né? Eu sou, assim, bem... Bem diversificado. É, eu gosto de várias plantas, né? A maioria são catilés. Isso aqui é uma Prestens? É uma Prestens, com color. Prestens com color. Legal. Gente, vamos ver um negócio aqui agora. Para quem gosta de micro-orquídea, eu vou mostrar uma micro-orquídea gigante. Dá uma olhada nisso. Olha essa torceira. Cheio de botões. Vamos fuçar aqui no meio. Todinha florida. É, na verdade, tem botões. É uma... Está aqui o nome da danadinha. A Natália Zobovata. Ó. Dá uma olhada. Que show! A quantidade de flores. E tem gente que fala que isso aqui é micro-orquídea. É um senhor vaso. Enorme. Parabéns. Realmente, um show de floração. Não é minha praia, mas... Está muito bonito isso. Eu acredito que daqui uns três dias, ela já vai estar aberta. As flores abertas. Ela está abrindo as flores. Imagina isso aqui todinho aberto. Que lindo. Ó. Uma... Barba de bode. Como o pessoal fala. Olha que coisa linda. Junto com um tronquinho de aquiântara... Exa... Ah, o nome é difícil, hein? Exarticulata. Depois eu coloco a legenda. Olha que bonito que fica isso. A barba de bode, além de enfeitar, fica bonito. Ela também indica a quantidade de umidade que você tem no ambiente. É, a qualidade até do ar. A qualidade do ar, inclusive. Então, ela estando saudável, crescendo, é um bom sinal dentro do orquidário. Às vezes a pessoa... Ah, mas quanto eu sei se tem de umidade ou não? É um bom termômetro. O que mais que você tem aqui, hein? Esse dentro do aquilo, bonito, ó. Esse... Não, não é o aglomácio. Esse é o... Esse é o tenófilo. Tenófilo. Tá com... A gente brinca e chama isso aí de alpiste. O povo de micro fica doido. O pessoal que gosta de asiática fica doido. Mas é muito bonito. Aqui você tem algumas cápsulas de cruzamento. Sim, sim. Isso aqui é um cruzamento semi-alba princesa com a feiticeira fantasia que chama êxtase. Tá. Que é descendente de Tóquio, a êxtase. Sim. Tá. Descendente de Tóquio. Agora uma outra coisa que você tinha falado, a recuperação de traseirinhas e de pedacinhos de orquídea que não estão indo bem. Exatamente. Às vezes uma planta que está muito desidratada ou que às vezes perdeu, não tem raiz, perdeu todas as raízes, simplesmente tem gema. Esse sistema aqui está funcionando muito bem para a recuperação de plantas, que é a questão da areia com isopor. Quanto tem de isopor e quanto tem de areia aí? Meio a meio. Meio a meio. 50% de isopor. Mas areia grossa? Areia grossa, lavada. Lavada, tá? Aí você coloca a planta por cima da areia, prende para a planta não ficar bamba, né? E parece que a areia tem uma certa indução na planta que de imediato ela começa a soltar gema, raiz e gema e a gente consegue recuperar. E a irrigação normal aqui dentro? Normal, normal. Ela segura a umidade, mas ao mesmo tempo ela não fica estrangulando, porque ela tem um pouco de aeração, é isso? Exato. E aí você coloca isso num local um pouco mais fresco, mais sombreado, né? E esse teste aqui já é coisa que eu já tenho testado há mais tempo. Eu tinha uma aqui que eu tirei com dois anos. Até cataceto você tem aqui? Tenho. Na garrafa PET? Sim, no PET. No PET. Esse é um universo... Nossa senhora, dá uma olhada. Dá uma olhada no bulbinho do cataceto. Olha a diferença do... Do bulbo original? Pro outro. Só tava esse aqui. E agora veio esse bulbo aqui. Esse aqui também é um sistema que funciona muito bem pra recuperação ou pra desenvolvimento mais rápido do cataceto. Mas catacetos das espécies que você tem aqui, tem aqueles que tem uma época que você tem que cortar água? Aqui eu não corto a água, aqui eles ficam no orquidário normal. Normal com... Convive a irrigação o ano todo com as demais plantas, porque eu não tenho um orquidário voltado pra cataceto. Voltado pra cataceto. Mas esse sistema aqui funciona. Você... Olha o bulbinho, olha o bulbo novo. Ou seja, ele tá... Quanto de pedra você tem? Ou inteiro de pedra? Não, não. Aqui já é um outro tipo de cultivo. Aqui ele tem pedra só no dreno. Aqui tem esses furos. Daqui pra baixo é brita. E aqui acumula água pra poder... No fundo. No fundo, isso. E em cima? Em cima aqui é uma mistura de casca de pinos com fibra de coco. Esse tipo de substrato. É, eu vi que você tem... Mas tem alguma coisa de brita por cima também. Aí, em cima, a gente coloca um pouco de brita. Por quê? Pra base dele ficar mais seca. Porque o que acontece muitas vezes... É no encontro do pseudo-bulbo com... Isso. Exatamente. Aí costuma apodrecer aqui, fungar e ele não brotar. Então é importante que ele fique seco. A base dele fica seca. Então pra baixo tem água, mas aqui na base dele fica seco. Ou seja, o vegetal não fica em contato com a água. Exatamente. É o que vai manter a saúde da planta. Cara, boa dica. Cataceta é um negócio que eu peguei alguns na vida aí. Sei lá, uns quatro ou cinco. Não deu muito certo. Também não me interessei. Deixei de lado. Mas é uma planta muito bonita. E tem uma variedade de... Enorme. Enorme. É. Então é uma planta que eu gosto também. E aqui o padrão, tudo padronizado. Tudo à mesma altura. Um enraizamento bonito. Pra quem gosta de raiz. Olha aí meu amigo Queco da Bahia. Raizeira pra tudo quanto é lado. Parece você. Quem não conhece o meu amigo Queco, procura o canal. Queco Orquídeas, o Queco da Bahia. Os vídeos dele são ótimos. Simples, direto, objetivo. Eu gosto muito. O caboquim é bom. Grande abraço, Queco. E agora vocês vão ver o terceiro orquidário. Onde tem o showroom dele com várias plantas floridas. Verão. Um espaço muito legal. Um sistema de bancadas muito interessante. E lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no canal. É bem aqui no cantinho. Não deixe de se inscrever. É de graça, não dói, mas me ajuda muito. É de graça, não dói, mas me ajuda muito. É bem aqui no cantinho, ó. Bem, e agora vamos pro terceiro orquidário. Três ou quatro? Três, né? Três. Dá uma olhadinha só na entrada. Gente, dá uma olhada no tamanho disso. Pra quem não conhece, essa aqui é a... Gramatofilis speciossum. Considerada a maior orquídea do mundo. Exato. Africana. Ela gosta de bastante sol e bastante umidade. É, bastante sol, principalmente. E ela tá só na brita ou tá com mais... Não, só na brita. Só na brita? Só na brita. Vamos lá, entra por aqui. Sim. Vamos entrar direto no showroom? Rapaz, dá uma olhada nisso. O homem é caprichoso demais. Aqui são suas plantas à venda? É, aqui as plantas da coleção. Aí as plantas que a gente disponibiliza pra vender, né? Pros colecionadores. E aqui é uma estufa que, essa parte aqui da estufa é a parte específica só pra planta florida. Então essa área aqui, a irrigação só funciona se eu precisar de bater algum produto aqui, né? Pra não manchar as flores. Pra não manchar as flores. Então aqui a rega aqui é manual pra gente não manchar as flores. Apesar de ter todo o sistema de irrigação, eu tenho registros que mantêm ele fechado, né? Pra não molhar essa parte aqui. Só molha a parte da produção. Perfeito. Tem muita gente que pergunta, pode adubar a orquídea florida? Poder, pode. Só que em alguns casos, em alguns tipos de adubo, o que vai acontecer é que vai manchar as flores. E ao mesmo tempo, toda vez que você joga água, na verdade você tá diminuindo o tempo de vida da flor. Então se você conseguir aguar essas plantas sem molhar a flor, você vai ter uma duração maior da flor. Muito bom, gente. Dá uma olhada só o show de Valkiriana. Mas vamos começar por outro lado aqui. Ah, não vou mostrar a planta pra vocês não. Vamos primeiro falar de cultivo. Vamos olhar a parte de cultivo e depois a gente volta pro showroom. E aí? Você tá gostando do vídeo? Um show cultivo do Zé Geraldo, né? Eu tô aprendendo um bocado com ele aqui. E você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, acione o sininho, que assim você vai receber notificação de novos vídeos, de novos conteúdos. Se inscreva no canal. É bem aqui no cantinho, ó. Não dói e não custa nada. Mas me ajuda muito. Agora, aqui tem uma coisa bem interessante nessa estufa. Eu vou mostrar pra vocês as bancadas sem pé. É isso mesmo. Dá uma olhada que sistema muito interessante. Quando o peso, a brita tava pesando demais. O sistema é pra funcionar sem. Mas eu tive que colocar esse suporte aí, entendeu? Mas aqui já ajuda, porque aqui você não tromba, não tem... Tem menos contato ainda com o chão, né? É muito legal que aqui você... Ele acabou colocando no meio alguns bloquetes por causa do peso do cultivo em brita. Sim. Mas dá uma olhada que as bancadas são todas aéreas. Ele tem uma estrutura de metal. Aqui é barra de ferro. Isso. De construção. Essa de que? Isso é de meia. De meia? É. Nervurado. Aí ele faz com cantoneira. Ele fez com cantoneira. Isso. E mais a tela de arame cruzado. Isso. Arame 12. Arame 12. Num 2,5 mais ou menos. 3,5. 3,5? Quase que eu acerto. 3,5 por 3,5. Com esse negócio de construção, tô ficando bom. E aqui você olha, você quase não tem... É porque ele colocou no meio só essas colunas, só pra sustentar o peso. Porque a rigor, isso aqui, na minha cabeça, você não tem contato com o solo, portanto você não tem caramujo e outros insetos subindo. Exato. Essa é uma vantagem? Muito grande. Aqui eu não tenho problema com caramujo e lesma. Porque não tem, não sobem nas bancadas. Essa estufa aqui já tem praticamente 4 anos, ainda eu não vi caramujo e lesma aqui nessas bancadas. E aqui você tem os seedlings de cruzamentos. Exato. Então uma área aqui que você tem seedling. Vamos dar uma olhada ali se você tem algumas cápsulas. Sim, sim. Ó gente, fica bem pertinho do showroom. O showroom eu vou mostrar no final do vídeo, tá? Não deixe de assistir até o final. Aqui. Vamos lá. Ali você tem uma canela fina. Isso, velutina. Uma velutina. Isso. Que é uma planta pouco explorada. Exato. Aqui você tem uma gasqueliana. Gasqueliana cerúlia. Quanto tempo de maturação da velutina e quanto tempo de maturação da gasqueliana? A velutina em torno de 5 meses, 4, 5 meses já está madura as cápsulas. Tá. Gente, pra quem não sabe, tá? Isso aqui é uma orquídea grávida. Isso aqui, posso tocar? Pode, pode. É o fruto da orquídea. A semente. Depois, aqui dentro tem a cápsula. E aqui dentro tem em torno de 200 mil sementes. Eu vou fazer um vídeo mais à frente explicando como é que é cruzamento de orquídea e como é que você consegue cultivar. 5 a 6 meses. Valkiriana, no normal, 8 ou 9 meses. Apesar que dá pra tirar com 6. 6 dá. Nobílula, um pouquinho mais. Isso. Então, cada espécie tem uma... Um tempo de maturação. Um tempo de maturação, um tempo de gravidez. Mas muito bacana isso, gente. E dá uma olhadinha. Você não tem uma sujeirinha, uma raizinha ou outra, que isso é normal, não tem como. E mesmo planta com folha caindo, você não tem aqui. Você percebe que não tem nenhuma folha amarelando. Então, o cultivo dele é um cultivo excelente. Agora, vamos falar de cultivo. O que é que você dá de preferência? O que é que você procura controlar aqui? Eu acho muito importante a questão da saúde das plantas. Pra isso, você tem que ter condições ideais de cultivo. Luminosidade. É um substrato adequado à sua região. Porque cada região vai ter um certo tipo de substrato que vai se adequar melhor. Pra isso, você tem que fazer testes dentro da sua estufa. Com materiais diferentes. Pra você ver o que vai funcionar melhor. E o teste, você faz com poucas plantas. Você pega um lote de 5, 10 plantas, um exemplo. E faz vários tipos de plantias diferentes. Pra você ver o que vai se desenvolver melhor. E sempre se preocupando com luminosidade. Umidade. Uma adubação mais periódica. Fazer um controle da adubação. Que eu acho importante você ter uma adubação assim, periodicamente. A cada, no meu caso aqui, a cada 15 dias. A gente tem uma adubação. Pra você manter a qualidade da planta. Eu vou fazer um corte agora e fazer um jabazinho pra mim. Sim, claro. Gente, tem um vídeo meu que fala sobre adubação. Adubação não é milagre. Adubação não corrige erro de cultivo. Dá uma olhada lá. Vou deixar bem aqui em cima. Dá uma olhadinha sobre a adubação. Eu não vou, nesse vídeo, fazer propaganda. Falar do adubo orgânico. Não, nada disso. Explicar o que é a adubação. E o principal ponto é esse. Planta não come adubo. Planta produz o próprio alimento. Então, sem luz não tem fotossíntese. A planta vive de fotossíntese. Você pode não dar adubo, não dar nada. Ela tendo água e gás carbônico e oxigênio, ela vai fazer o próprio alimento. Então, dá uma olhadinha no vídeo de adubação. Gente, aqui agora, passando, eu vi de longe. Falei assim, ah, tem alguma coisa com Santa Gertrudes, alguma coisa. Dá uma olhada nessa planta, tá? Já tá passada. Na coloração. E para os valquirianeiros ficarem bem doidinhos aí. Isso daqui é uma tuta com carola. Tuta, planta nativa. Carola, Raquel com Ivanoé. Olha a coloração. E não... Tem um pouquinho conchado só a sépala, que puxa um pouquinho da carola. Mas olha que coloração isso aqui. E estava conversando com o Zé Geraldo. E você está me falando que deu alguma semialba? Sim, sim. A carola tem alguns cruzamentos que estão saindo plantas semialba. Semialba mesmo. Não é fantasia, não. Semialba. Pétalas e sépulas branquinhas, labelo colorido. Cara, para mim isso é novidade. Cada vez a gente vai aprendendo mais sobre genética de valquiriana. É. O Fernando Terra, o ano passado, de um cruzamento de tuta com o Rio do Peixe, deu uma marmorata. Então é sinal que a tuta também tem alguma outra coisa clara. E deram algumas plantas que começam a abrir como semialba e depois ela colore. Essa aqui ela abre clarinha ou não? Abre clarinha. Ela já abre clarinha e mantém a cor. Muito legal. Tem mais umas duas plantas que dão essa tonalidade mais clara assim. Além dessa aí, comigo aqui abriu mais duas que tem uma tonalidade mais clara. Esse é um cruzamento que foi o Joãozinho de Itaúna que fez com a polínia toda a carola? Exato. Na época eu cedi a polínia da carola para ele e ele fez esse cruzamento. E aí depois que ele passou para a bandeja, ele me passou meia bandeja, me deu de presente, meia bandeja desse cruzamento onde eu tirei essas plantas. Cara, muito bom. E a gente aprende cada vez mais sobre genética de valquiriana, mas na prática, né? Sim. E a gente só consegue ver o potencial de uma planta num cruzamento após a gente fazer o uso dela nos cruzamentos. Para a gente ver o que ela consegue imprimir nas filhas. Isso serve até como uma avaliação para novos cruzamentos. A partir do momento que você começa a usar uma planta, a hora que começam a vir os resultados, você tem condições de avaliar o que ela conseguiu imprimir no cruzamento. Pelo menos tentar avaliar quais são as predominâncias que ela vai imprimir nas filhas. Para a gente então direcionar talvez ela num outro futuro cruzamento, para tentar chegar naquilo que você pretende. Eu acredito que todo mundo quando vai fazer um cruzamento, ela tem em mente uma pretensão do resultado. O que ele quer no resultado. Que seja cor, que seja uma planta de melhor forma, ou que seja um labelo mais plano. Ou até o vegetativo. Até o vegetativo. Então é a partir do momento que você tem isso em mente, o objetivo que você quer, que você vai então passar, procurar aquelas matrizes que imprimem aquilo que você quer no resultado. Vamos olhando um pouco mais na estufa 3, onde tem muito cruzamento e aqui você também tem o que mais? Aqui tem as ametistoglossas, tem varneri, tem híbrido. Cruzamentos seus? Não, não. Ainda não. As ametistoglossas minhas, tem algumas que já é cruzamento meu. Mas a maioria estão maiores aqui. Você acaba comprando frasco ou coletivo de outros orquidófilos também? Também. Materiais diferentes que eu não tenho, adquiro. A gente está sempre procurando ter questão de melhoramento genético. Então a gente está sempre procurando coisa nova, algumas espécies que eu não tenho aqui para trabalhar. A gente adquire para tirar algumas matrizes. Para a gente conseguir fazer um material melhor. A gente sempre está procurando qualidade. Legal. Vamos olhar mais aqui para frente. Dá uma olhada lá, aquela barba de bode. Olha o tamanhinho dela, que linda. E depois nós vamos olhar no lado dela. Opa! Dá uma olhada só. Aí tem... 1,5, 1,70, só de barba de bode. Mas dá uma olhada nisto aqui. No meu orquidário antigo, eu tinha uma. E agora ela está virando cake. Dá uma olhada... Nesse dendróbion. Dendróbion discolor. Cultivado na brita. E está ali já com uns 2 metros, mais ou menos. Você tem um outro que está maior ali ainda. O de lá está maior. Vamos tentar passar lá. Esse daí? Esse aqui provavelmente já está chegando quase 3 metros. 2,5 metros para 3 metros. Está lá em cima já. Está lá em cima. E depois ainda vem a haste floral, que é mais 1 metro, 1,5 metro. Exatamente. A haste floral dele. Eu tenho um desse lá que agora eu ganhei do meu amigo Bordinhon. Sim. Ah, vamos fazer mais um jabazinho. O orquidário com muita dica de cultivo foi a que eu fiz no orquidário americano com Luiz Francisco Bordinhon. Eu só vou pedir desculpa a você porque eu não sabia editar vídeo ainda e música ficou um pouco alta, alguns efeitos que eu coloquei. Mas dá uma olhada porque ali tem uma aula de cultivo como a gente está tendo aqui com o Zé Geraldo. Eu vou deixar a indicação aí em cima. Não deixe de assistir. Voltando ao Dendrobium discolor, ele fica muito grande. Ele gosta de bastante luminosidade e gosta de umidade. Exato. Dá uma olhada só a base. E olha só o tamanho do vaso. Tá? O pessoal fica pensando em vaso grande. Não é isso, gente. O que a planta precisa é só o necessário. Não adianta você colocar vaso cheio de substrato, porque aí você vai ter problema de cultivo. Dá uma olhada só o tamanho da criança. Muito legal. Aqui o que você tem? As anselhas africanas. Olha o tamanho que tem esse bubo novo dessa anselha africana. Olha a qualidade do cultivo. Gente, uma coisa que a gente tem que ver é assim, ó. Você tinha bulbos anteriores, como esse aqui. Sim. E olha os bulbos novos. Está dando praticamente o dobro. Tá? Isso indica que a planta está tendo condições de desenvolver até o seu potencial máximo genético. Também não adianta, porque ela não vai dobrar de tamanho disso aí. Olha essa aqui, Luiz. Como é que ficou? Olha a diferença. Olha o bubo novo que vem. Olha essa coisa linda. Ah, o interessante das raízes, né? Que elas voltam para cima. Exato. Igual o catacétum que faz na natureza. Exato. Dá uma olhada. Essas raízes, tem as que se fixam e tem essas raízes que ficam para cima. Por que isso? Capita a umidade. Ela capta a umidade e na natureza vai se ajuntando ali folhas, insetos, cocô de passarinho. Exato. E isso vira adubação. Por isso que o catacétum também faz isso. E em vaso o catacétum já quase não faz. É. Parece que o seguinte, essas raízes aqui, uma das principais funções é captar a umidade do sereno, da umidade do ar. À noite, a captação através dessas raízes aqui. Olha o botãozinho, cabeça de cobra. É. Olha para você ver. Essa aqui é emoção com rubra corpus Christi. Essa aqui já é um cruzamento novo, que vai florir pela primeira vez. Pega fogo com mística, botões redondinhos. Pega fogo é o quê? Pega fogo é uma rubra, filho de Sebastiana com guaxupé. Ela é irmã da mata virgem. Tá. Entendi. Ela é uma de mata virgem. Aí tem... Orque de Glade no meio. É lá atrás. Lá atrás. Ok. Então, agora chegou o momento de mostrar plantas floridas. Vamos voltar para o showroom? Bem, como eu falei, no final do vídeo ia mostrar orquídea. Então tem muita orquídea para a gente mostrar. Eu vou passar por cima porque muitas delas têm história. Vamos olhar agora as plantas do showroom? Gente, essa daqui é a famosa rubra show. Uma valquiriana que surgiu aqui com você? Sim, sim. Surgiu comigo. Eu coloquei o nome nela de rubra show. Essa daqui é um cruzamento clássico até. Você sabe quem fez esse cruzamento? Não, não sei te dizer. Não sei se foi o doutor Ronaldo. Não sei te dizer. Porque ela é Raquel com... Ela é saudade com Raquel. Saudade com Raquel. Possivelmente deve ter sido o doutor Ronaldo que fez. Aí nós temos mais Júpiter com emoção. O que você tem aqui meio disforme? O que é aquilo? Aquilo é uma feiticeirinha. O pessoal fala feiticeirinha. É um termo que eu não gosto. Mas assim, até descreve bem. Quando a planta tem alguma coisa de diferente e tem bastante substância aí o pessoal chama de feiticeira ou feiticeirinha. Feiticeira para mim é só uma. Ela tem um formato totalmente diferente. Que cruzamento é isso? Esse aqui é cruzamento da... Sobe Priscila. Com feiticeirinha mil. E o que tem nessa genética aí? Essa feiticeirinha... A Priscila é nativa, né? A feiticeirinha mil é uma planta que vem de um cruzamento de... Se eu não estou enganado, é segundo... Porque de onde veio essa feiticeirinha, a pessoa não tem certeza absoluta. Mas segundo ele é para o Anânico em Tóquio, que deu essa feiticeirinha. Você contou o milagre, mas não falou o nome do santo. É, eu contei só o milagre. O nome do santo você não vai contar? Não, o nome do santo eu não posso contar nada. Ah, você está de brincadeira. Comigo é assim. Segundo o pessoal fala, a feiticeirinha vem de origem de Tóquio. Essa feiticeirinha que originou... Eu vou começar a chutar nome aqui. Tem um monte de gente que fez isso. Fez isso. É de Minas mesmo? É de Minas. Então tá bom. Aí eu fiz o cruzamento da feiticeirinha com a nativa Priscila, que deu essa feiticeirinha. Tá gente, é assim, a gente pode brincar que é uma planta com defeito genético, mas que ficou muito gracioso e a coloração dela é bem interessante. Essa é outra também. Outra irmã dela. Cerulha. Cerulha fricote. É o que com o que? Cerulha sapucaia com calimã. Com a quinza do calimã? Isso. A verdadeira? Porque a quinza do calimã parece um monte por aí, né? Parece um monte. É, veio com esse cruzamento. Não sei te falar, assim, qual foi usada na verdade. Porque esse não foi eu que fiz. Gente, olha que planta bonita. Essa aqui já é um cruzamento. Aqui tem carola? Tem. Sózia com carola. A sózia é fete com faceira, né? Irmã de 2001. Muito bom. Essa aqui também já é 2001 com emoção. Já é um cruzamento meu. Gente. Essa aqui é uma das matrizes que eu uso aqui. Que é Cheguei Querido. Dá uma olhada aqui. Show. E olha, passou um pouco do horário, mas o perfume ainda continua uma delícia. Essa aqui já é um resultado de cruzamento meu. Carola com princesa da mata. O que mais que nós temos aqui? Essa aqui também já é um resultado. Uma rosada muito clarinha. Essa aqui já está até passando a flor. É semi-alba princesa com pentecostes. Essa pentecostes é uma das melhores carola com 2001 que abriu aqui. Essa planta é muito bonita. Fiz até um vídeo dela. Olha que conjunto floral. Essa aqui é a Santa Ana. Que é carola com latina. Carola com? Com latina. Latina? Isso. Gente, eu não vou continuar a perguntar se me interessa muito genética de, principalmente genética de Valkyriana, que eu tenho um pouquinho de conhecimento e eu gosto muito. Mas isso num vídeo não cabe legal. O que cabe é a gente mostrar o capricho que ele coloca as plantas dele à venda. Vamos fugir um pouquinho de Valkyriana. Eu vi que você tem Persevaliana aqui. Tem Triane. Tem Persevaliana. Tem Persevaliana alba. Aqui. Isso. Gente, é muito linda. Eu brinco e falo que essa daqui é uma linda fedida. Eu brinco com o pessoal que cultiva Persevaliana porque não tem jeito. Ela tem um cheiro de besorro fedor fedor esmagado. É totalmente diferente do cheiro de Valkyriana, que pra mim é o melhor perfume que tem. É. Essas Trianes aqui, ó. Já são plantas de resultado de um cruzamento que eu fiz. Só fiz um cruzamento, um único cruzamento que eu fiz. Essas duas aqui já são os primeiros resultados do cruzamento. Aqui nós temos um híbrido. Você já deu essa variação. Sim, sim. Essa aqui já é a matriz que foi usada pra fazer essas duas plantas aqui. Dá uma olhada, gente. A mãe. Essa é a mãe. Uma filha. E a outra filha. E a outra filha. Então, planta de sementeira é isso. Você não tem plantas iguais. Um híbrido bem interessante de cor. O pessoal fica apaixonado com esse híbrido. Muito interessante essa coloração. É. Muito bonito esse híbrido. Que híbrido é esse aqui? Esse aqui é um cruzamento. É... LC Edgar Vembelli com LC Colibri. Só que normalmente ele não sai nessa tonalidade. Então, o pessoal... Olha que cor maravilhosa. Esse aí saiu diferente do padrão do cruzamento. O híbrido é um universo, assim... Eu não tenho... Só tenho pouquíssimos. Alguns que me interessam. Mas, realmente, esse é muito bonito. E alguns que a dona Ivete gosta. Sim. Temos um outro híbrido bonito aqui também. Esse aqui tem um meristema. Foi meristemado esse aqui. Tá? Esse aqui é um Edisto Nilberi, com xinua 17. E qual que é o primeiro nome? Edisto. Edisto. Edisto Nilberi. Edisto Nilberi. Edito. Aqui nós temos uma Triane Flâmia. Muito bonita. Bonita Triane. E ali nós temos um híbrido também muito bonito. Um híbrido álbum. Já um híbrido antigo, famoso. Muito bonito, já tá até passando. Mas um híbrido espetacular. Serra Blanca. Serra Blanca Monte Whitney. Olha que espetáculo. Isso aqui foi o Meristema que você conseguiu? Não, foi corte mesmo. Foi corte mesmo? Foi corte. Corte. Segundo me falaram, esse corte veio dos Estados Unidos. Veio dos Estados Unidos. Esse você conseguiu com quem? Esse aqui eu consegui com o João Paulo do Arquidar da Serra. Tá. Na época. Gente, que bela Catleia. É um dos melhores híbridos que eu tenho aqui na coleção. Sem dúvida. Muito bonito mesmo. Muito bonito esse híbrido. Bem, vamos olhar o que mais que nós temos aqui. Nós temos mais uma triane. Essa cerule aqui. Uma ludmaniana cerule. É... Mas isso é de cruzamento. É, essa é ludmaniana de cruzamento. Eu devo ter... E tá fora de época, né? Tá, um pouco fora. Porque a época geralmente é setembro. É... Embora aqui, a partir de maio, junho, algumas florestas também. Gente, tem mais... Tem muito mais planta florida aqui. Depois dos agradecimentos, eu... Coloco algumas fotos pra vocês apreciarem. Então fiquem até o final. Pra gente dar uma olhada. Dá uma olhada só que coisa bonita isso aqui. Tuta com carola também. Outra tuta com carola. Só que aqui ela tá de contraluz. Espera aí. Vamos mudar a bichinha aqui. Muito interessante. Quem tem tuta... Começa a trabalhar também com a tuta. Quem tem carola... Também trabalhar pra descobrir outras variedades aí. Muito interessante. Débora... Com Maria Augusta. Que eram duas... Obviamente. Se não me engano. A Maria Augusta... É... Acho que é isso mesmo. Eram duas Albsens e deu a Sopra Divino, que é uma Amoena. Amoena. Vai entender a genética, né? Genética tem dessas coisas, tá? Uma coloração... Deixa eu ver se eu... Vou botar ela no sol aqui pra ver se dá pra... Melhorar. Olha só a coloração dessa planta. É muito linda. Aqui um papo... De valquirianeiro com relação à genética. Aqui você tem... A planta... Chamada Priscila. Foi você que deu o nome? Foi o meu cumpadre que colocou o nome de Priscila. Em homenagem a minha filha. Tava você, ele e quem mais? E o Geraldo. E o Geraldo, pra variar. Pra variar. Aliás, aqui deveria ser... De Vineraldo, né? Porque tem Geraldo pra diacho na cidade. Tem muito Geraldo aqui. Muito Geraldo que gosta de valquiriana. Muito bom. Olha... É uma planta pra você encontrar a natureza totalmente diferente. Ela tem um... Um venário de labelo muito interessante. E a coloração. E aí... Essa aqui também é ela original? É, ela também. Aqui ela tá um pouquinho menor e tá com uma armação um pouco melhor. Agora, o que é interessante é a genética que ela passa. Aqui é um cruzamento de... Priscila com Tóquio. De Priscila com Tóquio. Apesar que a Tóquio vai também transmitir um pouco isso. Sim, sim. Tá? E aqui? Aqui já é Priscila com feiticeirinha. Filha dela também. Ah! Filha dela também? Filha dela também. Com o que? Com a feiticeirinha. Com a feiticeirinha. Todas essas aqui são filhas dela com a feiticeirinha. Dá uma olhada só que desenho de labelo e como ela predomina. A nuance da... Nas cores da... Das pétalas e sépalas. Por isso que valquiriana e genética de valquiriana é uma coisa muito gostosa de tá aprendendo. Mas... Aqui também deve ser ela. É filho dela também. Então você vê uma vez e você já começa a aprender algumas características. Aqui tem outra também, ó. Tá vendo? E ela imprime essa linha clara no meio da pétala em praticamente quase todas as plantas. Zé, agradeço muito você ter recebido a Orquidário Online aqui. Sim. Muito obrigado pelo bate-papo e parabéns dobrado. Primeiro porque é seu aniversário. Ah, muito obrigado. E segundo, cara, porque o seu cultivo é excelente, as instalações são realmente diferenciadas, tem um cultivo excepcional. Muito obrigado. E um cuidado, essas plantas são todas plantas à venda. E eu vou deixar também o contato, você tem o contato basicamente pelo Instagram? Sim. Facebook, WhatsApp. Tá. Eu vou deixar isso aí na descrição para quem quiser entrar em contato com o José Geraldo. E uma coisa, eu não sabia o nome do Orquidário, tá? Sim. Ah, tá. Orquidário JTG. Só podia, né? É. E é um prazer receber você aqui. Vai ser sempre... As portas estão sempre abertas aqui. O dia que você quiser vir nos fazer uma visita, vai ser um grande prazer a sua visita aqui e receber aqui. Fico muito agradecido. Viu? Bem, eu acho que você, se assistiu até aqui, deve ter gostado. Agradeço por ter assistido. E se você não é inscrito no canal Orquidário Online, se inscreva. Se inscreva e acione o sininho. Isso me ajuda muito na divulgação do trabalho que eu venho fazendo. E ao acionar o sininho, você vai receber aviso de novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta. Merda! Eu vou ficando por aqui... Outro. Amor! Boa tarde! Beran! Fui!! Abô! Fui!! Obrigado.